Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como desbloquear aquela área do dragão e os sumidouros Nessa localização aqui que eu vou mostrar a vocês No mapa, essa parte aqui toda Quero mostrar a vocês como é que vocês desbloqueiam e passam pro outro lado do rio E boa, por aqui não vai dar, como vocês podem ver A gente não consegue passar daqui Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo pra gente ser mais rápido nesse barquinho aqui Que é lento pra caramba, ligou o motor e vambora Então assim galera, vindo por aqui, seguindo o rio, tão simples quanto isso Vocês vão chegar do outro lado e no outro lado aqui Não é aqui Vocês continuam por aqui Vocês vão ter aqui uma parte que vocês podem subir Essa aqui, meu amigo, essa aqui A parte daqui é simples, vocês podem explorar aqui à vontade Sei que o vídeo é simples, mas acho que com certeza vai ajudar alguém aí desse lado Beleza? É só chegar ali, abrir aquela porta, pegar o barquinho e seguir em frente Essa aqui Boa? Então é isso aí galera, Vanessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir like, comentários e até o próximo vídeo Um abraço, valeu, valeu Eu, Vanessa Foi! Um abraço, valeu, 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 vale